Olá pessoal, a pedido de alguns inscritos aqui no canal, eu fiz uma quantidade maior de detergente multiplicado, eu estava vendo que muitas pessoas estão tendo dificuldade para multiplicar detergente em uma quantidade maior, então aqui eu já fiz 5 litros, ok? Então ele ficou em uma viscosidade muito boa, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu fiz nessa cor lilás, porque eu acho muito bonita essa cor, e o cheiro também ficou maravilhoso. Olha só a viscosidade que ficou, vocês conseguem ver que está espumando também bastante, a viscosidade dele ficou muito bonita, eu super indico vocês a fazerem esse detergente aqui, em uma quantidade maior, que vai durar um pouco mais para vocês, ok? Você também que tem aí uma lanchoneta, tem um restaurante, caso queira fazer, essa é uma receita muito boa para você utilizar aí no seu restaurante ou na sua lanchonete, ok? Então eu só peço para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais, ok? Toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos bem fáceis, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar para fazer os nossos 5 litros aí do detergente multiplicado, ok? A gente vai precisar de 3 litros de água, então aqui eu deixei na garrafa já os 3 litros, a gente vai precisar ainda de 2 litros de detergente, eu vou fazer mesclado, vou fazer com 2 azuis e 2 vermelhos, porque eu quero uma cor lilás no meu detergente, ok? Mas você pode fazer qualquer cor aí, caso você queira fazer só os vermelhos pode, só o azul, ou a amarela ou a cor que você quiser multiplicar, ok? Então 3 litros de água e 4 detergentes ou 2 litros de detergente, ok? Além desses dois produtos, a gente vai colocar ainda 4 colheres de sal de cozinha. Pessoal, veja só então como é rápido a gente transformar aí 2 litros de detergente em 5 litros, em uma garrafa aí de 5 litros de detergente, ok? Então é bem simples, bem rápido, vou mostrar para vocês, então você tem prioridade já para fazer dentro do garrafão, que fica mais fácil até para você agitar o produto. Então aqui já tem a água, 3 litros, então agora na sequência a gente já coloca o nosso sal de cozinha. Então vamos colocar aqui, como eu disse para vocês vai 4 colheres, vou colocar 4 colheres colheres de sopa, então aqui a primeira, 1, 2, 3, 4 colheres de sopa de sal de cozinha. Então agora na sequência a gente só agita um pouquinho aqui para dissolver esse sal. Aqui já está bom, já está dissolvido. Então agora a gente só coloca os detergentes. Então vamos colocar os azuis primeiro. Então como eu disse para vocês, eu quero fazer uma cor lilás, então por esse motivo que eu estou misturando o azul com o vermelho, ok? Dois azuis. Agora vamos colocar os dois vermelhos. Agora é só agitar e já está pronto a multiplicação aí do nosso detergente. Então aqui a gente transformou 2 litros em 5 litros. Vamos agitar aqui. Olha só que bonito que ele fica. A escondade dele já dá para ver só aqui, já dá para ver. Agitar bem, para misturar bem o produto. Olha só que bonito. Pessoal, só peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilha nossos vídeos aí nas redes sociais, ok? Então aqui basicamente ele já está pronto. Então agora eu vou abrir para mostrar a viscosidade para vocês, como que ele funciona. Então vamos só finalizar agora aqui o nosso vídeo. Então vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer esse detergente aqui, 5 litros. Já já eu vou mostrar para vocês como que ficou a viscosidade dele. Só que antes quero só mostrar para vocês que aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem esse líquido aqui, que é uma solução mágica que eu fiz. Essa solução mágica aqui, ela serve para você multiplicar qualquer quantidade de detergente. Então você vai colocar uma parte dessa solução, uma parte detergente e já está pronto o seu detergente multiplicado. Então para você que está começando agora a fazer a multiplicação dos produtos, eu indico vocês verem como que faz essa solução mágica, que vai facilitar bastante a vida de vocês na hora de multiplicar os detergentes, ok? Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, o link para fazer essa solução. Eu tenho aqui também, pessoal, esse produto aqui, que é o nosso sabão líquido branqueador. Ele é muito bom para tirar as manchas mais difíceis da sua roupa. Ele é bem simples também, bem fácil de ser feito. Tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse sabão líquido aqui branqueador. Olha só que bonito que ele é. O cheiro dele também é maravilhoso. Eu super indico vocês a fazerem esse produto. Então caso você queira ver também como que faz esse sabão líquido branqueador, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link também, ok? Então agora vamos ver como é que ficou a viscosidade do nosso detergente multiplicado, os 5 litros. Então eu tenho aqui um becker. Então vamos abrir aqui para nós ver como que ficou. Vocês viram que é bem simples, bem fácil de fazer. Esse detergente, ele espuma bem, ó. Então com 2 litros a gente fez 5. Vamos ver a viscosidade. Olha só que bonito. Dá para ver que ele está bem grosso, ó. E a cor dele ficou bem bonita também. Então caso você queira fazer esse detergente aqui multiplicado em 5 litros, você já tem a receita aí com você, ok? Peço para vocês compartilharem só nas redes sociais aí. Vocês deixarem o like também de vocês. E se possível, deixe ativado o sininho para sempre quando eu for colocar vídeos novos, vocês conseguirem ver já no começo, ok? Então agradeço a todos. Peço para vocês aí visualizar outros vídeos que a gente tem aqui no canal e acessar também nosso site de fórmulas, sófórmulas.com, ok? Então obrigado a todos e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON